Música Olá, nosso programa de hoje vai entrevistar uma pastora evangélica antifundamentalista, defensora dos direitos humanos e do Estado laico. Só que além disso tudo, ela também é deputada e vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional da Alerje. Eu estou falando de Mônica Francisco, essa defensora dos direitos humanos. Olá, deputada, que alegria recebê-la aqui nos estúdios da TV Alerje. Olá, Cláudia, obrigada pelo convite, obrigada a você, a TV Alerje, por abrir esse espaço. Essa semana, na segunda-feira, a gente teve o Dia Internacional de Combate às Discriminações, ao Racismo. Então, falar desse tema, né, aqui na TV Alerje, uma emissora que faz parte dessa Casa de Leis, é fundamental pensar em como diminuir o impacto desse mal, dessa chaga na nossa sociedade. Prazer estar aqui, obrigada mais uma vez por abrir esse espaço, pra gente bater esse papão. Deputada, o prazer é todo nosso. E a senhora que é essa representante, né, com tantas leis aprovadas. Eu queria até que a senhora desse, assim, um, não sei se o programa, acho que o programa vai ser insuficiente de tempo pra senhora falar de toda a sua atividade legislativa. Mas a senhora podia, então, assim, sem perda de tempo, já começar a contar pra nós como é que está sendo isso? As suas leis, seus projetos de lei, como é que estão? Olha, em termos, em linhas gerais, são quase 200 projetos, né, entre autoria, coautoria, projetos de resoluções. Acho que passa um pouco mais, eu não consegui pegar a cola do cômputo geral a tempo, né, e grande parte deles destinada à defesa dos direitos humanos. Acho que vale até fazer um parênteses, né, quando a gente fala de defesa dos direitos humanos, dessa pauta tão importante, a gente está falando de todas as ações que concorrem para a qualidade de vida e dignidade de todas as pessoas. Então, a gente está falando em projetos de lei na área da saúde, da educação, né, contra, principalmente, a violação e brutalização dos corpos das mulheres e das juventudes negras, das pessoas que vivem em periferias, ou seja, da classe trabalhadora como um todo. Então, quando a gente fala nesse contexto, né, são quase 200 ou mais, um pouco, né, a cola não chegou a tempo, em todos esses sentidos, porque é educação, é cultura, né, tudo isso é garantir o direito humano ao acesso ao bem viver, à qualidade de vida e à dignidade. No assunto específico, né, Cláudia, em relação à discriminação, preconceito, à questão racial, são aqui, olha, só na colinha aqui, meus, meus, né, só meus, tem uns oito por aí, né, sem contar os que são em coautoria que a gente debate, coautoria com a própria bancada, ou com outros colegas da Assembleia Legislativa. A senhora tem duas leis sancionadas com esse objetivo de preservar o espaço, que é o terreiro do Joãozinho da Golmeia, que é um espaço potente, que demarca essa trajetória das pessoas que praticam as religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, que são muito atacadas, né. Como é que foi isso, deputada? Como é que foi a recepção desse grupo de pessoas? Como é que está sendo a aceitação dessa lei? Então, a gente comemora, né, no próximo dia 25 de março, né, essa fase de conquista e de luta ainda, né, porque foi uma conquista, instituiu o dia 25 de março como dia, né, de combate ao racismo religioso, o dia Joãozinho da Golmeia, uma maneira de chamar a atenção e, consequentemente, garantir que o espaço de memória, que é o terreno de Joãozinho, terreno, né, o terreno não existe mais, o terreno não é só um lugar de culto, era só um lugar de culto religioso, mas esse lugar como lugar de memória, de resistência das populações negras em diáspora no Brasil, né, que tem a sua abolição inconclusa, as diversas religiões, sendo nós um Estado-nação laico, né, e garantindo a laicidade do Estado, mas que seja um lugar de celebração da cultura negra, da cultura das periferias, então isso foi fundamental, e chamar a atenção da população fluminense para necessidade de diminuir os ódios em torno das religiões de matriz africana, que tem, principalmente na cor da pele, né, e na relação com a negritude e a matricialidade africana, um componente muito forte de gerador de violência. A senhora também fez, está, né, tramitando o projeto de lei que visa estabelecer o 18 de maio como dia estadual da luta pelo fim do genocídio da juventude negra, não é, deputada? Bom, essa lei é uma lei, já é uma lei municipal em São Gonçalo, nós nos inspiramos num projeto de lei produzido por um colega nosso, de partido, e nós conversamos com ele porque nós estávamos também acompanhando o caso do João Pedro, né, essa lei, o 18 de maio, é a data, né, de aniversário do João Pedro, então a ideia é instituir o dia 18 de maio, lembrando o João Pedro estava em casa durante a pandemia, onde a orientação, né, da ciência era manter o isolamento, era estar em casa, aulas suspensas, João Pedro, como muitas crianças da grande região metropolitana do Rio, das nossas periferias, das cidades do mundo, né, ficam em casa sozinhas enquanto seus pais, em pandemia, trabalhadores autônomos, né, empreendedores populares, da economia popular estavam trabalhando, né, se expondo inclusive à contaminação para garantir o sustento da sua família, e o João Pedro estava em segurança, teoricamente, em segurança dentro da sua casa com os seus primos, né, brincando, e consequentemente a gente tem muitas questões envolvidas aí, né, uma casa bem organizada, quer dizer, conota também uma certa, um certo preconceito de classe, quer dizer, pessoas que moram em áreas mais humildes, né, terem uma casa melhor construída, organizada, né, são sempre linkadas a situações de ilícitos, né, só teriam condição de ter uma casa de alvenaria revestida porque fazem coisas ilícitas, né, e outras coisas, meninos negros, né, dentro de uma casa, ou seja, a casa se tornou suspeita porque era bem acabada, né, porque tinha, eles estavam brincando de tênis de mesa, então, esse dia é dia para lembrar que a gente precisa garantir a vida, o Estado precisa, não porque a gente está falando que precisa, mas porque há uma Constituição Nacional, há uma Constituição do Estado e há uma Convenção Internacional dos Direitos Humanos que convenciona-se dizer que é dever do Estado e das suas forças de segurança, inclusive, garantir o cuidado e a proteção, não a violação e o descarte das vidas, principalmente das juventudes negras que no Brasil, né, notadamente, inclusive, com dados, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Atlas da Violência, do próprio aqui no Estado do Rio de Janeiro, no Instituto de Segurança Pública, de que um jovem negro tem 11 vezes mais possibilidade de ser morto violentamente do que um jovem branco, de que a cada 23 minutos no Brasil morre-se um jovem negro, dados esses do Atlas da Violência. ou seja, há uma questão em sociedade que concorre para que essas vidas jovens negras morram mais rápido, então, esse Estado precisa garantir protocolos ou, né, observar os protocolos existentes para a manutenção da vida dessa juventude. Por isso, a gente quis ampliar essa lei para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro, entendendo a configuração do Estado e o lugar do Estado como um Estado que prioriza ações extremamente violentas em detrimento ao cuidado da manutenção da vida. Deputada, além dessas, a senhora também capitaniou a CPI da intolerância religiosa discutindo a influência do racismo nos casos de agressão. E no Brasil, o racismo ganha contornos extremamente perigosos, né, que vão incidir na nossa democracia. A senhora podia contar um pouco para a gente como é que está o encaminhar disso? Claro, Cláudia. A CPI foi fundamental porque ela é um contínuo, ela não se esgota em si mesma, ela foi uma fase, a meu ver. A CPI, contra a intolerância religiosa, ela teve um saldo importante de ouvir setores da academia, principalmente, né, também muitos depoimentos de sacerdotes e sacerdotisas, estudiosas e estudiosas, entendendo que intolerância religiosa já não cabe mais como categoria para observar, inclusive, para produzir ações legislativas no que se refere às violências sofridas por pessoas que praticam religiões de matriz africana. Intolerância religiosa não cabe mais para este setor, ela até cabe, mas ela precisa ser ampliada. O entendimento é que o que nós temos como fenômeno no Brasil é o racismo religioso, por diversos elementos, né, por uma referência direta a uma ação religiosa com muita africanidade, a questão da cor da pele, historicamente, nos processos de violação, ainda que o exercício da fé nas religiões de matriz africana deixou de ser ato criminoso, né, deixou de ser um ato que ia contra os ditames do Estado, né, legalmente, ele continua no imaginário, né, como um processo ainda vigente. E os discursos de ódio, né, nós pudemos ver no âmbito da CPI uma série de relatos, uma série de áudios, né, e vídeos com discursos de ódio, né, hierarquizando religiões, também concorrem para que a gente possa dizer que há racismo religioso. religioso. Então, a CPI serviu para ter esse entendimento, inclusive, por parte de outros parlamentares que não tinham muita familiaridade com esse tema, né, então, o quanto o racismo, ele vai desdobrando em frentes, né, porque ele se atualiza e ele se serve de elementos, né, muito refinados para produzir as suas iniquidades. Eu, como pastora, não podia deixar de falar, né, uma leitura teológica, inclusive, equivocada no que se refere ao embranquecimento da narrativa bíblica. Quando a gente olha para o início da narrativa bíblica, a gente vai ver uma cultura hebraica, né, muito, muito latente em solo africano, na Mesopotâmia, né, depois da, eu diria, da asiatização, né, hoje Israel se encontra no continente asiático, né, e isso também concorreu para que houvesse um embranquecimento histórico da narrativa bíblica por setores europeizantes. Então, a importância de se retomar o termo racismo religioso para fazer essa leitura, né, diversas personagens, inclusive, da narrativa bíblica, seja ela no âmbito histórico, na arqueologia bíblica, seja ela na leitura mais teológica, mais, diria, transcendental, para ficar melhor, de melhor entendimento para quem estamos vivendo, o apagamento de figuras fundamentais na história das narrativas épicas como figuras negras, isso também concorreu para que no imaginário, né, em um país muito místico como o Brasil, com uma dificuldade de interpretação de texto, com muito déficit educacional, a gente tivesse uma leitura teológica completamente truncada, né. A senhora é uma deputada... E produzir situações como essa. A senhora é uma deputada intelectualmente tão rica que nós temos que fazer um intervalo comercial e eu já ia perguntar sobre a parte pastora que lhe habita. Acontece que a senhora já começou falando disso sozinha. Então, eu vou pedir para a senhora guardar um pouquinho dessa riqueza toda que nós vamos para o intervalo com você rapidinho, fica conosco. Olha isso, essa deputada parece um realejo. A gente puxa, ela sai falando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí